Galera, um diretor da Pokémon Company disse que o Ash vai voltar no futuro da franquia, mas que ele sempre terá 10 anos. Deu ruim? Teorias como a nova protagonista de Pokémon ser filha do Ash foi por água abaixo, já era? Vamos ver isso nesse vídeo. E ó, não é bem por aí. Tem um detalhe, tem as letras miúdas que não saem nas manchetes. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, tô fazendo o papel, papelzinho aqui ó, de esclarecer pra vocês a informação que até mesmo vocês mandam pra mim. Porque às vezes eu acabo comentando de teorias como a filha do Ash, Rico, o novo anime Pokémon, e aí vocês comentam aqui pra mim, eu sei porque eu leio e respondo de todo mundo, vocês comentam, mas Rian não dá, não dá porque o diretor lá de Pokémon já disse que não vai ter papo. Ash terá 10 anos mesmo, e é isso aí. Calma, galera. Vocês estão muito acelerado. Vou esclarecer esse barato pra vocês. Passar limpo. Cuidado. Não é toda a informação que você pega assim, de prontidão, que realmente tem tudo o que deveria ter. Vamos lá. Vou passar pra vocês. Será que já era? Tá tudo perdido? Não. E talvez. Como assim? Ó, pode ser que essa informação acabe realmente se concretizando. Mas mesmo assim, não tá tudo perdido. Eu vou falar o porquê. Bora lá. Pra esclarecer pra vocês que tão perdido, tão desligado, não sabe o que tá acontecendo, normal, tô aqui pra fazer o trampo. Tô aqui pra te informar do barato. O diretor de animação de Pokémon, vou tentar falar o nome certo, tá? Pô, japonês é complicado. Às vezes até pra mandar um inglêszinho fica duro. Como é que eu vou falar, entendeu? Mas enfim, Kurohiko Yayama, espero ter falado certo aí, é, diretor de animação, brabíssimo, de cota da Pokémon Company, disse que o Ash pode voltar no futuro da franquia, tá? O Ash ainda tá de pé, não sumiu completamente do anime Pokémon. Pode ter retorno dele aí no futuro, não tão distante, né? Agora, vem o que anda dando problema. A galera tá dizendo que ele disse que o Ash vai ter 10 anos pra sempre. Mas não foi isso que esse diretor disse, galera. Ele disse que vê o Ash com 10 anos pra sempre. Mas não que o Ash terá 10 anos pra sempre. Não é só um detalhe bobo. É uma coisa que muda sentido, tá? Ele disse que não consegue ver o Ash com mais de 10 anos. Ele não consegue ver um futuro que ele não dá. Pô, o cara trabalha lá no bagulho faz muito tempo. É completamente normal. É a mesma coisa de... Eu não consigo ver outro cenário pro canal, galera. Não consigo. Dois anos gravando nesse cenário. Eu não consigo ver outro cenário. Mas vocês realmente acham que o canal vai ficar a vida inteira nesse cenário aqui? Não vai. Então, veja bem. Ele não disse que o Ash nunca vai crescer, nunca vai ter mais idade. Ele disse que não consegue ver o Ash com mais idade. Mas isso pode acabar acontecendo. Na boa. Por isso que o detalhe muda tudo. A manchete diz que o Ash vai ter 10 anos pra sempre. Mas não é bem isso, tá entendendo? Então, esclarecendo o rolê pra vocês. Isso é informação da Comic Book, tá? Informação séria. Não é fake news da braba. Tá, não é, pô. Comic Book, pô. Altas informações do Comic Book. Comic Book pode confiar. Trago pra vocês altas teorias aqui. Os caras são brabos. Então, assim, claramente, isso pode impactar no anime Pokémon. É óbvio. Ele disse que não consegue ver o Ash com mais idade, né? Ele consegue ver o Ash apenas com 10 anos pra sempre. Não é o que vai acontecer. Mas pode ser que realmente seja o que aconteça. Ele já pode ter soltado uma pontinha ali pra gente de que esse novo anime Pokémon, o Ash vai voltar, porém, com 10 anos. É o que ele consegue enxergar. Vírgula. É o que vai acontecer. Vírgula. Ele tá dando um spoilerzinho. Ainda seria legal porque a gente teria o Ash numa fase em que ele ainda tá treinando, ainda tá capturando Pokémons, ainda tá em atividade. A gente ia conseguir ver Rico e Roy se relacionando com o Ash. A gente ia conseguir ver Rico e Roy tendo inimigos que também foram do Ash. A equipe Rocket pode continuar. A gente tem vários benefícios. Se isso que esse diretor disse, realmente se concretize aí pra frente, galera. Beleza. Ainda assim, continua legal. Muitas teorias como, por exemplo, Rico ser filha do Ash. Bom, beleza, né? Aí pode ser que dê ruim. Mas não quer dizer que o anime tá perdido, beleza? E tem mais uma ainda. Isso pode ser ele engabelando a galera. É por isso que eu não confio. Até eu não ver. Eu quero ver, tá ligado? Porque, às vezes, os caras vão dessa. Cara, na boa, para. Para com isso de achar que o diretor falou, o ator falou, o dublador falou e já era. Galera, isso não existe. Não existe. Tem muita produção que os caras falam, falam, falam. E no filme é diferente. Pô, a Marvel edita trailer, cara. A Marvel põe o trailer pra galera ver e edita cenas. É literalmente fake news. É falsa, mentira. Tá ligado? No filme acontece diferente. Só que é pro nosso bem. Porque na hora que a gente vai ver o filme, é melhor. É mais da hora. É mais nostálgico. Então tá tudo bem. Então, tipo, se os caras fazem isso na cara dura, vocês acham que a galera de Pokémon pode não fazer? Na boa, tá? Na boa, galera. Não, ele não disse que já tá confirmado. Pô, praticamente certo. Que já era. O Ash nunca vai crescer. Ele apenas deu uma opinião. Essa é a minha visão. Eu não vejo o Ash com mais de 10 anos. Beleza. Pô, da mesma forma que você não se via no lugar que você tá hoje há 10, 5 anos atrás. Isso é vida. Isso acontece. Não quer dizer que nunca vai mudar. Porque hoje você não consegue enxergar essa mudança. Resumo da obra. Temos dois lados da moeda. Sim, não é uma coisa só. O Ash realmente pode nunca crescer. Pode acabar ficando com 10 anos. Mas tá praticamente confirmado o retorno dele nesse novo anime, no futuro de Pokémon. Beleza. Da hora. Vai ser legal do mesmo jeito. Já falei pra vocês o porquê. Porque o Ash traz consigo, ainda nessa idade, muitas coisas legais. Os inimigos do Ash continuam. O Ash ainda tá em atividade. Não teve time skip, então a gente, em teoria, não perdeu muita coisa, sabe? Tipo, continuou ali a linha. Beleza. Da hora. Tá? Interessante também. Só que ainda tem o outro lado da moeda. Essa frase do diretor não muda grandes coisas, não. Não muda porque tem invariáveis. Ele pode tá engabelando os fãs, metendo essa que é pra gente achar que o Ash nunca vai crescer. E a hora que ele cresce, pá, choca todo mundo. Pode ser que seja verdade, mas que isso mude. As coisas mudam, tá? Ele não vê hoje, mas amanhã ele pode ver N coisas. Então o outro lado da moeda é o fato de que o Ash vai retornar assim, beleza? Mas, mas velho. Eu acho que também pode acontecer. Essa frase dele não decreta nada pra mim, tá? Nada. Não muda. Eu já tô cansado desses caras aí, tá ligado? Não tem como ver. E eu acho legal. Eu acho da hora. Eu falo assim brincando. Porque é legal, tá? Galera, Hug Jackman disse que nunca voltaria como Wolverine. O papel dele já tava cumprido. Não tinha possibilidade. Hug Jackman, confirmado como Wolverine. Andrew Garfield disse milhões de vezes que não voltaria como Homem-Aranha. Andrew Garfield, confirmado como Homem-Aranha. Entre outras coisas aí de próprios diretores, CEOs que acabam falando coisas que não realmente são o que vai acontecer. Porque os caras não podem entregar o ouro. Não podem, tá? Eles têm que surpreender. Esse é o trabalho deles. Gerar hype. E o hype não é sempre criado antecedendo. Tipo, às vezes o projeto deles é guardar, guardar a informação e soltar na hora. E não dizer que vai chegar esse momento. Pode ser que a Pokémon Company tenha planos de envelhecer o Ash. Mas é algo que eles querem guardar no sigilo. E um dia chega esse envelhecimento. Mas não foi algo que eles não... Ano que vem o Ash vai ter 15 anos. Não. Entende, galera? Tem esses dois lados da moeda. Pra mim, pode ser que o Ash não envelheça, segundo o que ele falou. Beleza. Vai ser legal também. E pode ser que o Ash envelheça também, segundo o que ele falou. Porque essa visão pode mudar. E beleza. Vai ser muito legal também. Essa informação não decreta muita coisa. Ela dá, talvez, uma ideia do que possa acontecer. Mas ela não assina embaixo. O que você acha disso aí? Eu passei o vídeo todo dando a minha opinião pra vocês, né? O que eu acho? Eu não confiaria, assim, tipo, levando essa informação como uma verdade absoluta pra vida toda. Porque as coisas mudam. As visões mudam. As ideias mudam. Muitas vezes, os diretores estão tentando driblar os fãs. Dribre! O dribre do brabo. Vocês estão ligados. Ué, quanto B, né? Mas, enfim. Vocês estão ligados, galera? Esses caras dão dessa, tá? Porque não querem entregar o ouro. É legal, cara. Eu gosto dessas... Sabe por quê? Porque na época de Homem-Aranha 3, eu era o doido aqui no canal. Eu vim aqui e falava pra vocês o que ia rolar. Eu era o doido, tá? E daí aconteceu. Eu tô fazendo isso de novo. Por isso que eu falo. Eu não consigo confiar muito na galera. Porque é normal. Eles guardam a informação pra hype, né? O que você acha? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui pra mim que eu vou estar lendo geral e vou estar respondendo todo mundo. Se inscreve no canal. Clica aqui e se inscreve no canal. Porque tá chegando muita coisa legal aí. Muito vídeo bacana. Amanhã vai ter análise, provavelmente. Análise do novo episódio da série Pokémon. Vamos ver se vai dar aquela melhorada. O que que tá rolando. Quando lançar o novo anime. Vamos estar cobrindo aqui no canal pra vocês também. Tô trabalhando numa parada muito legal pra vocês. No clube de membros. Já tá em desenvolvimento. A galera tá ficando top. Tô fazendo, pô. Eu sei o que eu tô falando. Vem com a gente. Se inscreve no canal. Vem ganhar essa comunidade. Essa galera que tá aqui. Vídeo todo dia. Teoria. Muita análise top. Tamo junto. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.